E você, tudo bem? Não? Está preocupado? Isso é normal, mas já parou para ver que algumas preocupações podem ser excessivas. Alguém muito sábio disse que as coisas têm o valor e o significado que nós damos para elas. Fui procurar isso na Bíblia pensando em uma mensagem para o teu coração. E encontrei um personagem muito interessante, nome Jonas. Você também o conhece, aquele que foi engolido por uma baleia porque desobedeceu a Deus e foi para um lugar que não devia. Passou apertos em um barco, foi jogado no mar, foi sugado por uma baleia ou um grande peixe. Voltou de novo em terra com uma mensagem muito difícil, um recado difícil para dar. Muitas coisas aconteceram na história de Jonas. Mas no final do capítulo de Jonas, nós olhamos este homem sentado, reclamando da vida. E diz assim o capítulo 4 do livro de Jonas e o verso de número 8. Diz que, parafaseando, ele desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. A vida é um dom precioso de Deus. Mas alguém que já não valoriza mais a vida, chega a desejar a morte. Deus, olhando os altos céus, intervém na fala de Jonas e diz assim para Jonas. Então disse Deus a Jonas, é acaso razoável que a Sintiofades, Timfades, por causa da aboboreira, ele disse, é justo quem me enfade a ponto de desejar a morte. Resumindo, o Senhor pergunta para Jonas, é razoável esse seu sentimento? Será que é preciso tudo isso? Será que você não está exagerando? Talvez você que esteja vendo esse vídeo, é provável que pense, Pastor Daniel, a minha situação está difícil. O salmista, no Salmo 77, ele está tão angustiado, a Zafi, que ele diz assim, 77 verso 1, Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz e ele inclinou os ouvidos. No dia da minha angústia busquei o Senhor, minha mão se estendeu de noite e não cessava, minha alma recusava a ser consolada. A alma de Azaf se recusava a ser consolada. Tantas preocupações, tanta tristeza, que ele chega ao ponto de considerar, ele perdeu o sono, Quem sabe você também está aí, num momento de insônia, diz assim, De noite clamei a lembrança do meu cântico, meditei no meu coração, meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e deixará de ser favorável? Ceisou para sempre a sua benquilidade? Acabou-se a promessa que veio de geração em geração? Será que tudo o que Deus prometeu, todos os sonhos, tudo o que foi dito, foi-se embora? O provérbio fala disso, a esperança demorada, angustia o coração, será que acabou tudo? Mas o próprio Azaf reflete no verso 10, ele diz assim, Ele disse, isto é enfermidade minha. O que ele está dizendo? Ele chega a uma conclusão de que todos esses pensamentos são sofrimentos dele, da cabeça dele. E ele agora busca a lembrança de outros momentos em que ele já passou por situações parecidas e venceu. Ele diz assim, lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente lembrarei das suas maravilhas na antiguidade. Ei, meu amigo, não é o fim, minha amiga, não é o fim, não precisa tanto desespero. Se você puxar um pouquinho na tua memória, um pouquinho, você vai lembrar que houve momentos mais difíceis do que esse e você superou. Houve momentos em que pareciam, no passado, que as coisas eram impossíveis de serem superadas e você alcançou. Será que você se esqueceu de quem te ajudou naquele momento? Pois eu estou aqui para te dizer que o Deus que te ajudou naquela feita é o mesmo Deus que vai te ajudar agora. A mesma força que você teve de vencer aquela batalha é a força que você vai vencer essa batalha. Levanta a tua cabeça, abre o teu coração, respire fundo, o Senhor é contigo. Me permita fazer uma oração com você. Deus meu, Pai eterno, eu te peço por esta alma que houve, esta breve e pequena mensagem. Pai, mostra para ele, para ela, para esse amigo, essa amiga que há esperança e que tu és a esperança. Que ele pode vencer este problema e esta luta. Socorre-o agora, na sua necessidade. Ó meu Deus, tu és o Deus do passado. O mesmo Deus que deu vitória no passado vai dar vitória agora. Eu profetizo bênção sobre esta vida em o nome de Jesus. Obrigado por acompanhar esta breve mensagem. Saiba que ela veio do fundo, não do meu coração. Do coração de Deus para o teu coração. Há solução para o teu problema. Você não vai morrer nesta prova. Acompanhe nossos vídeos, as nossas mensagens. Pedidos de oração. Aqui eu vou colocar nas legendas nosso canal do Facebook, nosso canal de vídeo do YouTube. Temos também o Instagram, Twitter. Siga-nos nas redes sociais. E peça oração. Estaremos colocando o teu nome, intercedendo por você. Acompanhe, compartilhe. Façamos uma corrente de amor. O caminho teu, o meu caminho, é o caminho do Senhor. E o caminho do Senhor é o caminho da vitória. Deus abençoe a sua família. Muito obrigado por assistir mais um breve vídeo, mais uma breve mensagem do nosso coração, do coração de Deus para o teu coração. Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe. Amém.